Sejam muito bem-vindos ao canal da Swift. É mês do carnaval e no carnaval a gente quer o quê? A gente quer dividir, a gente quer compartilhar. Eu sou o Panhoca e hoje vou apresentar pra vocês uma receita incrível de coração de frango e um sanduba que vai matar aquela fominha da madrugada. Se inscreve no canal, deixa seu joinha, vai acompanhando a gente que vem muita receita bacana por aí. Uma das coisas mais chatas no churrasco é temperar o coração de frango. Precisa de quatro, cinco, seis horas antes, um monte de ingrediente. O que a Swift fez? Já deixou ele prontinho, temperado pra gente. Você vai precisar do quê? Uma churrasqueira com uma brasa boa e uns amigos pra comer com você. Então a gente tem que fazer o quê? Tirar os nossos espetinhos com cuidado e direto pra grelha. Vamos lá, ó. O segredo do coração é o fogo bem quente. Não vem com foguinho brando, não. O coração tem que ser quente. O segredo do coração é o fogo bem quente. O coração tem que ser quente. Eu vou mostrar pra vocês como é que faz. Fogo de mais ou menos cinco segundos. Deixa ele lá. Não fica virando muito, não, tá? Deixa de um lado, depois vira do outro. Virei meus corações. Ainda não tá o ideal, tá? Mas eu tô começando a assar ele por igual, tá? Não precisa ficar virando toda hora, mas também não deixa ele parado pra ele tostar de um lado, né? Até a gente chegar no ponto que a gente quer. E, de novo, não tem ponto certo. É o ponto que você gosta. Só não vacila pra não queimar, né? Diquinha rápida pra deixar o seu churrasco mais gostoso. Deixa os espetos pra fora do fogo. Assim o espeto não queima e fica mais fácil de comer, fica bonitinho de tirar foto. Olha essa crostinha. Olha a corzinha que ele pegou. Tá no pontinho que a gente gosta. Agora, a gente pode servir ele de várias maneiras. Então, ó. Um jeito que eu adoro comer. Com mostarda. Ele já tá temperado? Já. Mas você pode fazer o quê? Você pode pegar o seu espetinho do jeito que ele tá, ó. E fica sensacional. Você tá esperando eu morder, né? Calma, que isso aqui tá quente pra caramba. Então, eu vou botar aqui na tábua pra esfriar um pouquinho. E, enquanto isso, já vamos preparar uma outra maneira de servir, mais legal, pra dividir com os amigos. Mais igual aquele garçom da churrascaria, quando ele chega. Ele falou, espetinho, senhor. Ele falou, baixo o espeto. E aí, você pode colocar aquele palitinho maroto e servir pra galera. Espetinho de coração temperado com um toque de mostarda. Textura perfeita. Casquinha por fora, macio por dentro. A acidez da mostarda bateu muito bem com o tempero da Swift. Então, ó. Essa dica vale ouro. Pode usar o molho que você quiser também, tá? Então, vamos fazer um sanduba de coração. A gente vai precisar de um pãozinho. Vou precisar de mussarela. E aqui, nesse caso, pra dar um toquezinho refinado, eu vou usar um pesto de manjericão. Pra dar uma amolecidinha no queijo, deixar ele macio, o que que eu vou fazer? Eu já vou pegar minhas rodelinhas de queijo aqui, ó. E já vou botar em cima do meu espetinho. Sem miséria, tá, ó. O espetinho tá aqui. E, ó, você fecha bem. Olha que coisa mais linda esse sanduíche. A gente puxa e deixa o coraçãozinho aqui dentro. Chique pra caramba, né? Hora do quê? De degustar a parada, né? Então... Cara, todo o sabor do coração temperado, a cremosidade do queijo, a acidez do pesto. Pode ser melhor que isso? Pode. Dividir com alguém que você gosta. Então, ó, pode partir o sanduba no meio e dividir com quem vai curtir o carnaval com você. Curtiu a receita? Então já sabe, né? Deixa o joinha, se inscreve no canal, vai acompanhando a gente. Tem muito mais receita legal vindo por aí. E eu vou ficar aqui com o meu sanduba de coração de frango temperado da Suíte. Tchau!